Galera, aqui deu 84k de ponto, velho. Olha isso aí, mano. Fora o 126 aqui de baixo. Então formamos 200k aqui, cara. Nessa partida. Olha lá. Caracas. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o França, rapaziada. É o seguinte, então já estou aqui com mais um vídeo antes de menos de volta para vocês. E hoje eu estou aqui para falar para vocês como vocês podem estar farmando o Radoop Mission e como é que vocês conseguem farmar bastante ponto para pegar tudo do Naruto, no caso do Naruto Vale do Fim, do Sasuke também. Tem muita coisa que está de recompensa top para o Radoop Mission, por isso que eu vou explicar para vocês nesse vídeo aqui, beleza? Mas antes de começar, quero mandar salve para os novos subs lá do canal Rocha, né? Grande da Força Maravilhosa também. Começando pelo seu Rodrigão Tecolussa, né? Rodrigão, obrigado pela Força, novo sub do canal Rocha. Muito obrigado. Tem o Cardoso XP também, beleza? Que no caso é o fecha-a-boca dessa antiga aí, tá? O nome dele aí. Então tamo junto, Cardosão. E tem o Vini Barroso, que no caso é o terceiro mês de sub lá, tá? Então muito obrigado. Um salve para essa galera aí, beleza? Vini Barroso. Agora partiu a entender como que funciona o Radoop, né, rapaziada? Para cada que é mais iniciante, como que funciona o evento. Vamos entrar em novidades aqui. Aí, o Radoop Mission aqui rolando, de quarto aniversário. Aqui já mostra os novos personagens, que é o Naruto Uzumaki de Final Showdown e o Sasuke de Final Showdown também. As duas versões do Vale do Fim, né? E fala que nesse Radoop Mission você pode conseguir fragmentos de herói, gemas de herói e também ninjato exclusivo para esses personagens aqui. O evento começou no dia 15 de 11, vai até dia 10 de 12, tem bastante tempo ainda. Lembrando que compensa demais formar esse evento aqui, rapaziada. Nossa, na moral, para quem é nesse antes, que é um prato cheto, para quem é veterano, né, cara? Compensa demais. Aqui fala que tem algumas mudanças também, né, no Radoop Mission. Você consegue material de evoluir carta mais fácil e também material de estetizar. Aqui está mostrando também, né, carta de estetizar ninjuts, que é justamente o sapinho lá. E outras coisas foram adicionadas à loja do Radoop Mission também, que é uma pontuação que você consegue lá, tá? Justamente os pontos que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco ali. Vem umas mudanças também aqui, que tem uns negócios de restrição, né, que é justamente por causa do aniversário. O céu é obrigado, numa fase ali e outra, usar só o narutão, tá? O naruto vale do fim, o saco vale do fim. Porém, esse não é o assunto do vídeo de hoje, rapaziada. O assunto do vídeo de hoje é só pra mostrar pra vocês como você pode estar farmando, conseguir bastante pontos. Beleza? Aqui já mostra, né, o que você pode estar pegando. Os títulos aqui é justamente dessa fase que eu acabei de comentar com vocês, que é exclusivo de cada personagem. Você pode usar só um deles ali na partida. Tem chave desbloqueada em keyboard também e material de efeito 6 estrelas aqui, que é coisa nova que adicionaram graças ao quarto aniversário também. Beleza? Aqui são, digamos que, as recompensas decorrentes de todos os Radoop Mission mesmo, que é justamente gema dos personagens pra colocar em 7 estrelas. As duas tools 6 estrelas com outras tools 5 estrelas também. E agora eu implementar esse sapo de sentar juts, né, no caso de ouro ali também. Que você pode estar pegando na loja. Essa daqui é a tool do narutão, veio com a tool diferenciada aqui também, porque essa tool aqui geralmente ela vem em padrão Z, então trouxeram diferente aqui. Agora é HP de 1.500, ataque 3.200, mais 4 slots vazios. Lembrando que os 4 slots permaneceram, a única diferença que antes dava HP e outro esquema diferenciado. E a do Sasuke aqui é HP 14k, defesa 6k e 4 slots vazios também pra você colocar alguma coisa que você queira. Resistência, tanto a dele quanto o naruta aqui, você pode estar colocando ataque, HP a mais também, 5 estrelas, né. Agora tem o 6 estrelas também e assim por diante. E aqui mostra justamente o time que você pode estar usando, rapaziada. É que tá falando o seguinte, você tem um total de 8 personagens específicos aqui, porém, tem os personagens que tem um efeito grande de pontuação, que vai dropar mais pontos. E tem os personagens que tem um efeito médio, né. E o efeito grande aqui temos o Naruto e o Sasuke, vale do fim, que obviamente são os que dão mais pontos, né, que dropa mais. E o Itachi também tá junto aqui, que é o Itachi da Sanne, ilusionário lá. E a galera que tá com o efeito médio aqui é justamente o Naruto Lite, Sasuke Shadow, Sakura, tem também o Indra e o Ash. Então se você usar aqui, por exemplo, os 3 personagens principais aqui e um desses daqui que você tiver forte tua conta, você vai conseguir farmar a maior quantidade de ponta que o evento pode dropar, entendeu. Aí rapidinho você consegue zerar a lojinha lá e justamente esse Kamehamek é o que você pode estar farmando lá, tá, que é a pontuação pra você trocar na loja depois, beleza. E aqui pra baixo já mostra a fraqueza também do boss, né, no caso dessas fases aí, do Roderick Mew, que é justamente o Release X, que é coisa que no caso o Naruto vale do fim e o Sasuke vale do fim tem na Ultimate deles. Por isso que isso causa bastante dano lá na Ultimate, beleza. Então basicamente é assim que funciona o Roderick Mew, galera, você vai lá e monta um time, tá, tem que ser um time certo aí. E você montando esse time certo, você consegue dropar bastante ponto e ir lá fazendo uma troca na loja lá, tá. Cara, é o seguinte, eu vou montar um time aqui agora, digamos que com 4 personagens bônus, entendeu, pra galera entender como é que funciona e depois eu vou montar com 3 personagens, beleza. Cara, e eu vou fazer como se eu não tivesse sumorado o Naruto e o Sasuke, por exemplo, porque a galera que tivesse sumorado nele, tiver pegado ou o Naruto ou o Sasuke, consegue passar o Roderick Mew de boa. Então no caso aqui eu vou tirar as cartas deles aqui, eu vou deixar só 3 estrelas que você consegue pegar grátis também lá no Roderick Mew, beleza. E o resto aqui eu vou colocar as cartinhas mais padrãozeira nele, quer ver, ó. Também que já tá bem forte, né, que o board dele tá muito pado, rapazada. Se eu deixar uma carta nele aqui só, já fica esse poder aqui, cara, olha isso aqui. Vamos tirar tudo isso aqui, Sasuke, beleza. Deixar o mais magro possível. Aí, ó, 220k é que eu peguei demais ele, tá. Mas é basicamente como se eu tivesse sumorado o personagem e tivesse pegado nada dele, tá. Mesma coisa do Sasuke aqui, ó. Astorzinho, eu vou permanecer porque ficou com 115k de poder aqui. E agora tem o Itatisan também que vai fazer parte do time, viu, rapaziada. O Itatisan ilusionário aqui. Tá legal, mano, tá completinho aqui. Ele eu vou manter desse jeito aqui, né, porque já não entra o esquema de não sumonar nos personagens. E agora a gente vai pegar outro personagem pra estar ajudando no time. Deixa eu ver, que acho que tem o Release X nessa Ultimate aqui. Pior que não, tem Impact e Land, né. Mesmo assim, dá pra passar com ele tranquilo também, né, porque o Naruto é muito forte. Ainda mais o meu que tá ocupado ainda. Vamos pegar a Sakura, rapaziada. A Sakura é o seguinte, mano, como disse lá, fala assim que o Release X é a fraqueza dos boss, entendeu. Como ela tem o Release X aqui na Ultimate dela, compensa demais só usando ela aqui no time. Porque justamente é um personagem bônus com efeito médio de pontuação. E eu vou usar três personagens com efeito grande. Então vamos usar essa Sakura aqui, tá. Tá bem magrinha aqui, vou colocar só as cartinhas de Ultimate dela aqui mesmo. A 238k de poder aqui. Vou deixar de jeito mesmo, vou nem me chamar na atua dela. Então vamos montar o time agora, rapaziada, com esses quatro personagens que eu mostrei pra vocês ali. Pra ver quanto que vai ser o top rate da fase. E é o seguinte, mano, como é que funciona a loja aqui, rapaziada. Cara, primeiramente tem fragmento e gema dos heróis aqui, que é justamente os personagens do mês. Que é o Naruto e Sasuke Vale do Fim. Compensa a gente tá pegando tudo aqui, na moralzinha. Tem também, no caso, as 200 personagens, aquelas 6 estrelas que eu mostrei pra vocês lá. E tem uma 5 estrelas também que já vem embutida aqui. Então você já começa o jogo aí, basicamente, da forma iniciante. Já consegue duas 2 dos personagens, entendeu. Lembra que a galera veterana sempre pega também, compensa demais. Tem a 2 específica do personagem aí, né. Exclusiva. Tem a do Naruto e Sasuke também. Da branca 5 estrelas é a mesma coisa, a diferença que tem 2 slot vazio, tá. Digamos que a 5 estrelas vem mais pronta. Tem a Tite 4 barra 5 que compensa pegar também. Coragem de habilidade é bom poupar o personagem também. Sapo de estetizar juts também, agora implementaram esse de ouro aqui que tem que pegar, né. É obrigatório. Colocaram as cartas original, geralmente eles traziam as cartas falsas do personagem aqui. Porém, trouxeram as 3 estrelas do Naruto e Sasuke aqui. Tá, no caso, as original e. Tipo, assim, é bem fácil de trocar no Sons, né. Por isso eles colocaram aqui de graça. Tem também esse packzinho aqui de cristal que compensa tá pegando, tá ligado. Isso que é essencial pra galera que é iniciante, pra galera que é veterano também, pra deixar estocado aí na conta, tá. Tem de todas as cores aqui. Lebrano que com 11.500 pontos farmados você já consegue zerar, tá ligado. E vem muito, ó, vem muito cristal pro seu packard, rapaz, compensa demais, viu. Na moral, aqui tem os cristalzinhos também de packard de 6 pra 7 estrelas. Essa estrelzinha aqui pra galera que é iniciante o packard tá pegando, mas no meu caso já não compensa mais. O Ticking está ativo, né, que serve pra você fazer uma fase sem entrar nela, algumas fases aí, pra você fazer rapidão. E também material de colocar mais poder em Aniquilação X e Manipulate X, rapaziada. No caso meu hoje tá completo, ó, não tem como pegar mais. Beleza? Então, basicamente, eu zerei essa loja aqui rapidão. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que você pode estar farmando bastante pontos, né, mano, nas fases lá, tá, usando o time certo. Aí, ó, então basicamente isso aqui é o time certo, rapaziada. É a Sakura aqui, que é uma personagem que tem um efeito médio, e três personagens com efeito grande pontuação, tá. E basicamente eu tô usando ela porque ela tem o Release X, né, então vai conseguir passar bem mais fácil a partida. Vou mostrar pra vocês aqui agora, tá, porque é a fraqueza do boss nessa fase aqui. Então, vamos lá. Galera, lembra que eu tô usando ela aqui pelo Release X, né, mas não necessariamente você precisa, você já é um personagem que seja bônus. Por exemplo, o Ashura ou o Windrupadão aí, você pode estar usando isso também, que mesmo sendo um personagem do boss, você consegue passar, viu. Na moral, eu tô usando ela aqui porque fica mais fácil pra galera que é mais iniciante, tá passando. Mas, cara, na moralzinha, se tiver um Windrupadão aí, meu Deus do céu, velho, se regaça a fase aqui rapidão, tá. É, tá bom. Beleza. Deixa eu pegar a bunda aqui, ó. Ó o cara, mano. Dultou na galera ali. Ó, tem o sapinho de ouro aqui também, tá. Lembra que tem a chance de vir sapinho de ouro aqui. Ele droga 116k a mais de ponto, rapaziada. Tô com peso demais, velho. Porque esse sapinho de ouro, quando ele vinha, ele drogava 400k, porém a chance era menor de dropar. E quando você tá fazendo essa fase aqui, tem a chance de vir sapinho de ouro aqui pra dar mais ponto, cara. Então, com peso demais. Só passando com a galera aqui, velho. Acho que eu vou lutar nesse inimigo aqui na frente, quer ver? É um vagabundo aqui. Cadê? Aí, ó. Aí, ó. Pegou, matou, cara. Não tem nem jeito, né, velho. Lembrando que esse saco aqui tá no 95% do Inkbird, por enquanto. Beleza, aqui tem um Naruto, mano. Tomou confusão ali? Ih, já era, velho. É, o bom que junta a galera nele ali e fica bom, homem. Nem conversa. Cara, tá muito fácil de farmar o rodando, rapaziada. Esse aqui é um dos rodando mais fáceis, velho, na minha opinião. Bem tranquilão de farmar mesmo. Até o Messi ali tá aguentando pra cá. Se bem que não tá com a Sakura aqui, nem que é um bom suporte pro time aí. Ela ajuda a galera tudo aí, mano. Recupera HP, recupera CP, da imunidade, entendeu? Ele é muito gosta de estar usando o man, rapaziada. Quem tiver ela completa aí, dá pra usar tranquilo, velho. Tá levando esse nada do Tom aqui, ó. Aí, beleza. Ó, tamo na parte final já. Cara, eu acho que se eu ultar quase que a vida cheia dele, já leva, hein. Você tá falando sério? Tá ligado? Aí, ó. Pô, Deus, vamos ver. Ele usou o inframe dele bem na hora, que é um lixo mesmo, né, velho. Aí, mas tinha que seu Naruto dar o menor, né, velho. Mas dá pra levar mesmo assim, cara. Ó. Dá pra levar. Vamos lá. Só o Sasso tomou na orelha por enquanto. Ó, ele lutou, velho. Vagabundo, velho. Tá beleza. Mesmo se dá pra levar tranquilo. Ó, se eu tivesse pegado o dano dele da ultimate, ia matar ele já, rapaziada. Aí, porque ele tá fazendo graça, vagabundo, aqui. Beleza. Ó, agora ficou imune, né? Quando ele fica metade da vida pra baixo ali e ganha imunidade, né, fica um pouquinho mais difícil de matar ele. Mas se eu for ultimate carregar, velho. E ficar inesperado pra usar esses inframe também, cara. Inframezinho dele tá chato lá. Eu fico invencivo, tem um pouquinho de tempo ali. Beleza, vamos tentar acertar aqui agora. Vamos ver. Aí, beleza. Cara, tranquilo, rapaziada. Galera, aqui deu 84k de ponto, velho. Olha isso aí, mano. Fora os 126 aqui de baixo. Então formamos 200k aqui, cara. Nessa partida. Ó lá. Ô, tá muito de boa de formar, rapaziada. Você tem que usar o time certo aí, filho. Já era. Já era. Galera, é o seguinte, eu vou dar uma diferenciada aqui. Eu vou usar um personagem que tem um release X na ultimate aqui, tá? Que vai ser um personagem bônus a menos, tá ligado? Com efeito médio a menos ali. Eu acho que, se eu não me engano, velho. Naruto Senin. Ele tem o release X na ultimate dele. É isso mesmo. Eu vou estar usando ele aqui agora, então, no time. Beleza? Vou colocar uns dois cartinhos dele aqui, ó. Dos ultimate sobrando aqui. Beleza. Eu vou usar ele aqui. Vai dropar um pouquinho menos de ponto, tá? Mas é mais pra galera entender como é que funciona. Nesse caso, eu poderia estar usando aqueles outros personagens que eu mostrei pra vocês lá, tá ligado? O Indra, o Ashura, Naruto Light, o Sasuke Shadow. Eu usei a Sakura pra você ver como é que funciona, entendeu? Esses são os personagens que eu posso estar usando como main aí. Que nem eu falei pra vocês. Quem tiver pegado Naruto e Sasuke, no caso, no Samus que teve de aniversário, vai conseguir, fi, fazer de boa, tá ligado? Com eles como main ali. Aí, mantendo os três personagens de bônus com efeito grande de ponto. E também um outro. Seja Naruto Light, a Sakura também, o Sasuke Shadow, entendeu? Mas, nesse caso aqui, eu vou estar usando o Naruto Senin, tá? Só pra ver como é que funciona com um personagem de bônus a menos, tá? Mas, rapaz, dá pra dar bom. Vamos lá. Agilizar aqui já, né? Pode enrolar muito. Mas, cara, é bem tranquilo, rapaz. O run up é bem suave. Basicamente, formar pontos e na loja pegar a recompensa lá. Lembrando que é bom zerar aqui a loja lá. Rapidinho, C0, se pegar pra formar mesmo, entendeu? Com o time certo aí. Porque dropa muito ponto. Às vezes a galera fala, ó, França, eu tô fazendo a fase aqui, não tá dropando nada de ponto, cara. É porque você não tá usando o time certo, entendeu? Tem que usar o time que é bônus, que é justamente o que eu mostrei pra vocês lá, tá? Naruto, Sasuke, esse Tati aqui também que tá no time. Aí você pode estar usando outros personagens aí que tá com efeito médio também. Olha, mais um sapinho de ouro, cara. Pô, duas partidas seguidas, velho. Viu o sapinho de ouro que eu tava com vocês aí, velho. Ó o powerpoint, rapaziada. Powerpoint tá foda. Mas vem mais um sapinho de ouro, cara. Aí sim, mano. Olha que top, cara. KITABARE! E foi uma fuga com o Sato, né? KITABARE! Beleza, vamos lutar aqui já? Pode enrolar muito? Olha lá, pegou e matou, velho. Não tem nem jeito de tancar isso aqui, né, velho. Aí você tem que escolher o personagem que tem o Release X na Ultimate, tá? Que não, eu mostrei pra vocês aqui que o Naruto que você nem tem, tá ligado? Tem outros personagens que também tem. É pra não levar de cabeça agora, cara, mas tem muitos personagens que tem o Release X na Ultimate, mano. Então é só pegar e usar aí e ser feliz que ele regaça essa fase aqui, mano. E se tiver outro personagem upado na conta 6 aí também, mano. Por exemplo, sei lá, um Sasuke adulto com Ultimate upado, é bem upado muito também. 95% no Xbox, você consegue usar ele de boa, viu? Outros personagens que tem upado também, uma darinha, tá ligado? Aí você pode usar os 3 bônus que eu tô usando ali e usar o personagem que você tem a Forte também no lugar que também dá certo, velho. Que você tá farmando. Powerpoint tá foda, né, rapaziada? Toda hora tô travando esse negócio aí, velho. Powerpointos. A diferença é que esse Naruto aqui não cura o time, entendeu? Isso é complicado. Aí, ó. Voltou na galera, vai levar a galera ali, né? Tá bom, né? O 3 Naruto vai salvar a nós aqui ainda, velho. Aqui tem imunidade, né? A 3 Naruto dá imunidade, né? Já ajuda a nós também. Ó! Boa! Aí, ó. Fechou. Beleza. Agora é só fechar a boca desse rapazinho aqui, já era, ó. Beleza. Pra usar imunidade, né? Já usou, né? Beleza. Tá baixando o porquê dele aqui? Aí, ó. Colou ele aqui? Colou nele, ó. Beleza, mano. Ó, ficou bem até, velho. Ficou com a metade da vida. O certo é que eu tenho esperado baixar mais, né, velho. Bacilei um pouquinho lá. E voltar ali agora. Ficar meio longe aqui, né? Pra não ter perigo. Aí, ó. Toma, Naruto. Sou bicho. Toma, Norei, vai. Aí. O borinho de cota é muito engraçado. Olha lá. PAM! Dá só essa... Espadada ali, mano. É, ó. Vamos baixando aqui. É... Aumentando o refil de novo, né? Pegar mais poder ultimate de novo. E pra ver se consegue já eliminar o vagabundo ali, né? É, Naruto não vai aguentar não, né? Infelizmente, Naruto não vai dar conta, cara. Peraí, você faz enchendo o refil aqui já? Duas horas depois, hein, rapaziada? Duas horas depois. Aí, beleza. Vamos aqui. Tracer vai dar bom, hein? Não erra, hein, mestre? Aí, ó. Achei que ele ia errar ainda, velho. Se era o mesmo. Aí, rapaziada. Tudo bem? De boa, velho. Agora o sapinho de ouro vai dropar a menos, porque eu tô usando um personagem bônus a menos também, viu, rapaziada? Só pra comentar antes aí. Beleza. Vamos ver a diferença que é agora, velho. Dropamos 103, em vez de dropar os 123, né? 20 mil a menos ali. 66k aqui no de cima, então. Com mais 100, 166k, rapaziada. Usando um personagem bônus a menos, tá ligado? Você pode ter um personagem forte na tua conta aí, que você ter ocupado, cara. Só usar no lugar do, no caso do Naruto, sem nem aqui. Deu usar os outros 3 ali, que já era, cara. Se você formar de boa, tá vendo? Uhuuu! Galera, é o seguinte, mano. Finalizando o vídeo pra vocês aqui, vocês podem ver que deu que eu formar de boa. Quase 400k de potas, entendeu? É lógico, veio 2 sapinho de ouro. Mas, cara, mesmo assim, se você formar com os personagens bônus certinho, entendeu? Você vai conseguir formar 80k por partida ali, tá? Lembrando que tem a chance de vir o sapinho de ouro. E, cara, se você formar toda hora ali, rapidinho, você consegue finalizar aquela loja lá. Lembrando que é uma loja muito boa, tanto pra galera que é iniciante, quanto pra galera que é veterano, entendeu? Compensa demais tá farmando. E é assim que tá funcionando. Lembrando que é como se você não tivesse nem gastado os personagens. Deixou o Naruto só com uma skill aqui, basicamente. E o Sasuke, mesma coisa, tá? E o Naruto tá com 115k de poder, rapaziada. O personagem já tá aqui, toma um tapa, já era, velho. Tá vendo? Tirar as cartas dele aqui, deixa só umas tuzinhas mais ou menos ali, entendeu? Então, basicamente, é assim que tá funcionando a farmácia de boa, hein, o Radov Misha aqui. E, como eu falei pra vocês, se tiver o Naruto completo, cara, é só colocar o cara como main. Usar os personagens de bônus certinho, tá ligado? Ele, o Naruto e também o Itatisana, né? Ele, o Zonario e os outros personagens aí que são bônus. O Naruto Light, Sakura da Guerra, o Sasuke Shadow e também o Indro Asher, tá? Então, assim que funciona o Radov Misha. É bem fácil de farmar, tá? E compensa de farmar, porque tem muita compensa boa lá. Então, boa sorte pra vocês aí. Tamo junto, rapaziada. E é nóis, hein? Espero que tenha ajudado. Falou!